O coronavírus veio aí para mostrar a importância de ter uma reserva de emergência e também de ter uma forma de prestar o serviço que você faz na sua empresa ou no seu negócio online. Mas se você não tem uma grana guardada para emergências ou ainda não conseguiu pensar alguma forma de oferecer o seu trabalho online ou continuar com o seu empreendimento online, não tem problema, porque nesse vídeo eu vou te ajudar te dando algumas ideias de como sobreviver durante essa crise. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que tiver um vídeo novo no canal. Você já deve ter ouvido falar do que são nos momentos difíceis, nos momentos de crise, que as oportunidades aparecem. E nós precisamos estar sempre preparados para identificar essas oportunidades. Eu sempre falo da importância de ter uma reserva de emergência para eventualidades como desemprego, doenças e agora com uma pandemia como essa que a gente está vivendo. Por isso, se você não tem uma reserva de emergência, nem sabe como começar uma, eu vou deixar o card aqui em cima do vídeo que eu falo sobre economia doméstica e explico como você pode começar a criar sua reserva de emergência. Porque se você ainda não tem uma reserva de dinheiro para emergências, você precisa começar a aplicar economia doméstica na sua vida ainda hoje. E é também extremamente importante você ter pelo menos o equivalente a seis meses das despesas que você gasta com o seu negócio para pagar taxas, aluguel e contas. Numa pandemia como essa, a gente precisa evitar o contato físico com as pessoas por conta do contágio. Em países que fizeram uma quarentena mais severa, como aqui na Itália, que não se pode sair para nada, só mesmo para ir no mercado, na farmácia, em hospitais, que são umas das poucas coisas que ficaram realmente abertas aqui ainda. Então, para esses casos, como em qualquer outro tipo de crise, o segredo é se reinventar. Tem profissões e áreas de atuações que são mais fáceis de ver e de imaginar como seria trabalhando online. Algumas delas já fazem isso em algum nível. Como redator, digitador, programador, quem dá aulas não somente em escolas e universidades, mas também aulas de línguas, música, aulas de instrumentos musicais. Esses trabalhos são mais fáceis de executar online e algumas, como eu disse, já fazem isso em algum nível. Mas tem outros tipos de trabalho que são difíceis de imaginar sendo executados no ambiente virtual. Como, por exemplo, quem trabalha de diarista, babá, quem tem loja de roupas, sapatos, quem tem restaurante, lanchonete, quem dá aula de esportes, médicos e mais um monte de trabalhos e profissões que tem por aí. E para esses casos, agora é hora de se reinventar. Aqui na Itália, por exemplo, as babás estão oferecendo seus serviços online, até porque a maioria dos pais estão tendo que trabalhar de casa. Então, obviamente, não dá para ser uma babá de um bebê online. Mas para crianças a partir de 2, 3 anos, depende da personalidade da criança, da autonomia da criança. Uma babá consegue brincar, conversar, entreter a criança através do computador, tablet, celular. E assim os pais têm mais tranquilidade, um tempinho mais sossegado para trabalhar tranquilamente. E isso tem dado super certo por aqui. É claro que elas não cobram o mesmo valor que elas cobrariam para ir até a casa da criança e cuidar pessoalmente dela. Mas assim elas conseguem oferecer o serviço online para mais famílias. E assim elas conseguem tirar aquilo que elas precisam para sobreviver nesse período que não vai durar para sempre. Que é só no momento mesmo da crise. Mas e as diaristas, por exemplo? Como que elas podem oferecer o serviço delas online? Tem diaristas que estão dando suporte online para as pessoas que precisam de uma mãozinha na limpeza e na organização da casa. E eu vi isso acontecendo aí no Brasil mesmo. Elas fazem lá chamadas de vídeo com essas pessoas e vão dando as instruções de como, quando, o jeito certo de fazer as coisas que elas fariam na casa dessas pessoas. Como as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de serviço, você pode começar oferecendo uma, duas ou até três consultorias de graça. E depois, certamente, você começa a cobrar pelo serviço. E como no caso das babás, não vai dar para você cobrar o mesmo que você cobraria se você fosse até a casa da pessoa e fizesse o trabalho pessoalmente. Mas vai poder ter mais clientes do que se tivesse que ir até a casa da pessoa por dia. E pode ganhar o suficiente para esse período mais difícil. A mesma coisa serve para os professores de esportes, de dança, ginástica, enfim. As aulas podem ser feitas online, através de chamadas de vídeos. Os professores podem ser aulas individuais ou de um grupo de alunos. No caso dos esportes, não vai dar para montar um time virtual. E na maioria dos casos, na casa dos alunos, não tem a estrutura para praticar o esporte em si. Mas o aquecimento, treinamento e alguns movimentos podem ser feitos pelos alunos em casa mesmo. Os médicos já estão fazendo consultas online, examinam por chamadas de vídeo da forma que é possível. Porque na maioria dos casos, se for uma coisa que não é grave, eles conseguem dar um diagnóstico dessa forma. E aí eles podem encaminhar para um especialista, ou para fazer o exame em uma clínica, ou até encaminhar para o hospital, se for alguma coisa mais grave. E agora, se você tinha uma loja física, de sapatos, de roupa, seja lá o que for. Tire fotos dos seus produtos, boas fotos, com a iluminação boa, sem muita poluição visual. E coloque nas redes sociais, faça promoções, sorteios, descontos para ganhar clientela virtual. E vendo seus produtos pela internet. Se os seus clientes moram mais próximo de você, você pode ver se vale a pena entregar na casa dos seus clientes. Ou se for mais longe, você pode mandar entregar pelos correios. Com a pandemia, as vendas de comida pela internet aumentaram muito. Então se você tinha uma lanchonete, restaurante, se você sabe fazer bolo, sabe fazer doce, sabe fazer salgado, sabe cozinhar. Vale a pena fazer para vender. O processo de divulgação é o mesmo das lojas. Fotos das suas refeições nas redes sociais. E você também pode oferecer a sua comida em plataformas como o iFood. Para usar o iFood, você só precisa ter um CNPJ. E se você não tiver como entregar, a própria plataforma oferece o serviço de entrega para algumas cidades do Brasil. Se você sabe outra língua, vale a pena oferecer aulas online. Se você não quer montar um programa de aula, você pode oferecer mesmo só a conversação para a pessoa praticar o idioma. Agora, se você não se sente preparado o suficiente para dar aulas de alguma disciplina ou de alguma área específica, você pode ensinar alguma habilidade ou técnica que você tem. Como, por exemplo, cozinhar, pintar, bordar ou qualquer outra coisa que você saiba fazer bem. Uma outra opção é você criar cursos online sobre algum assunto que você domine e colocar em plataformas para vender. Outra opção também é monetizar o seu canal no YouTube, se você já tem um canal. Ou seu blog, site. Mas essas coisas demoram um pouquinho para você conseguir ganhar dinheiro com isso. Porque tem algumas regras como quantidade de inscritos, tempo de visualização. E por isso que, para mim, é tão importante que você se inscreva aqui no meu canal. Porque esse é o meu trabalho. Então, nesse caso, não é possível você começar um canal hoje no YouTube e já começar a ganhar dinheiro no final desse mês. Mas o meu conselho é que, independente de quanto tempo durar essa pandemia, a quarentena, digitalize e informatize qualquer negócio que você tenha. Porque se você continuar também oferecendo seus serviços online, você continua sendo conhecida por prestar esses serviços online pela internet. E, além de você conseguir ganhar uma renda extra, você não vai precisar começar do zero se tiver uma outra crise como essa. E, no caso de um canal no YouTube, pode demorar meses para você conseguir ganhar dinheiro com ele. Então, por isso, é melhor começar agora. Bom, eu espero ter conseguido te ajudar a ter mais ideias de como sobreviver nessa crise. E ter conseguido abrir a sua mente para você pensar em coisas novas e se reinventar. Mas e você? Tem alguma ideia diferente dessas que eu falei que poderia ajudar alguém? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente. E também deixa a sua experiência, caso você esteja fazendo alguma coisa que está dando certo. Porque pode ser a mesma situação de outra pessoa e pode ajudar aquela pessoa. Ou se você quiser só desabafar, chorar as pitangas, pode deixar aqui nos comentários também. Porque pode ser que alguém tenha alguma ideia para te ajudar. Deixa o seu joinha aqui embaixo e compartilha esse vídeo para ajudar as pessoas. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus